Falar um pouquinho de internet das coisas, que é uma das prioridades da agência para esse ano. Como é que o senhor vê essa nova tecnologia entrando no mercado, em função do que já está acontecendo no mundo? É possível que a internet das coisas no Brasil, ela funcione, ela passe realmente a ser eficaz num ambiente de 5G, por exemplo? O que está faltando para o governo completar a sua reglamentação e começar realmente a deixar que o mercado opere, flua nessa direção? Há uma sequência de dependências que ainda precisam da política. E a política precisa ser, então, disposta pelo Poder Executivo. Quando eu falo o Poder Executivo, é o Presidente da República, auxiliado pelo Ministro de Estado, que define diretrizes. Definidas as diretrizes dessa política, então, vem para a parte toda de regulamentação. Então, nessa hora em que isso aqui chega, há uma série de indefinições. Indefinições quanto esse serviço é serviço de valor adicionado, não é? Esse serviço, ele é que é otorga, não requer? Esse serviço, ele será prestado, será otorgado a título oneroso ou não oneroso? Isso tudo são indefinições que a Anatel vai ter que trabalhar nesse ano, em 2018. Então, o aguardo é de dar diretrizes para isso aí tudo poder ser, então, trabalhado, ainda há um bom tempo. Ou seja, a questão de regulação de todo esse ambiente, primeiro das diretrizes na política, é prevista pelo primeiro semestre de 2018, não é trabalho no âmbito da Anatel. A Anatel até tem participado colaborando junto à equipe ministerial. Aí, depois, vem justamente a questão agora de, no segundo semestre, ser tudo regulamentado e serem travadas essas discussões junto ao mercado. Tem otorga, não tem otorga? Se tem otorga, é título oneroso ou não oneroso? Qual é o tipo de serviço? É serviço de valor adicionado ou não é? Então, isso tudo falta definir ainda.